Eu tenho a poderosa manopla do infinito, mas hoje é dia de evoluir ela e conseguir o seu potencial máximo. E eu já queria começar esse vídeo falando que no episódio anterior eu coloquei pra vocês uma meta de 4 mil likes. E caso essa meta fosse batida, hoje teriam dois vídeos da série. E adivinha? A meta foi batida em simplesmente 4, 5 horas depois que o vídeo foi postado. Sério, foi muito rápido. Então de verdade, muito obrigado por todo o apoio absurdo que vocês me dão aqui nessa série. Sério, tá sendo muito incrível. E como prometido, obviamente, hoje sim vai tá saindo dois episódios dela, tá? Então agora, meio de 45 tá saindo o primeiro e 6 e 45 vai tá saindo o segundo. Então já marca aí no seu reloginho pra você não perder nenhum, beleza? Agora sim, vamos começar a trabalhar porque hoje tem muita coisa pra fazer, mano. E sendo bem honesto, eu já tenho aqui tudo o que eu preciso pra poder evoluir minha manopla pra manopla do infinito do Homem de Ferro. Só que antes de eu fazer isso, eu queria fazer alguns heróis que vocês vêm pedindo muito primeiro. Como por exemplo, é o caso do Lanterna Verde, mano. E o ruim é que aqui tem tipo 3 variações. Eu vou escolher essa daqui porque é o anel mais bonito que eu vi. Então pega aqui, desbloqueia e vamos fazer ele. Tá, aparentemente eu tenho tudo o que precisa, então print. A armadura pronta e pô, até que ela é estilosinha, hein, mano? Deixa eu só desequipar aqui. E ativa o anel, tá? Eu tenho que apertar G. Ah, moleque! Que da hora, velho! Parece que eu tenho vários poderes diferentes. E olha o jeito que eu vou, mano. Com o anelzinho aqui na minha mão. Tá, pera aí. Eu vou tentar primeiro. Eu posso mirar. Eu posso disparar. Ah, eu disparo tipo uma rajada com o anel. Que louco! Eu também posso aqui transportar uma entidade? Tipo, pera aí. Calma. Não, calma, calma. Eu não sei fazer isso. É assim? É assim! Que da hora! Eu tô levitando a vaquinha, velho. Tá, também tem aqui o Uau Construct. É... É... Ah, que louco, mano! Ó, tem uma barreira verdona aqui na minha frente. Também tem o Punching Glove Construct. Que é to... Que louco! Eu faço uma construção aqui. É tipo marminhota, mano. Me fala isso mais alguma coisa? Pô, não! Mas eu achei muito da hora mesmo assim. Vamos voltar aqui agora. E eu aproveitei aqui pra fazer também mais Switch Core com o material que eu tinha ali, velho, porque tava acabando. Deixa eu aproveitar pra fazer mais um herói. Que no caso é outro que vocês pedem muito. E é esse daqui. O Shazam! A diferença é que tem dois aqui. E eu vou optar por essa versão. Pega aqui também. Já põe pra fazer. E nossa, essa armadura aqui parece muito bonita, mano. E a outra coisa. Eu andei pensando ultimamente. E acho que ia ser muito legal aqui na série. A gente ter alguns oponentes pra gente poder fazer o teste de força, né? E não só testar em mob. Como vaquinha, ovelha, esse tipo de coisa. Por isso, eu tava dando uma procurada nesse modpack. E tem uma coisa aqui que é muito da hora. Que é o Chemical X. Esse Chemical X aqui é uma poção que permite que a gente transforme qualquer mob em um mob mutante. Então sim, eu posso fazer isso daí. Jogar no zumbi e transformar no zumbi Hulk. Que vai ser muito mais da hora de fazer o teste de força. E como deu pra ver, pra poder fazer esse negocinho, é só obsidian em uma garrafa d'água. Então se eu virar aqui o marciano. Catar uma picareta aleatória. E vir pegar obsidian. Tipo aqui mesmo. Depois vir aqui pegar um pouco de areia pra fazer vidro. Eu já consigo vir aqui e fazer o meu Chemical X. Porque daí é se colocar aqui no meio. Eita. Eu esqueci do detalhe que tem que ser com aguinha. Pera aí. Deixo aqui rapidinho. E agora sim. Eu posso vir aqui na minha base, coloco a água aqui no meio. Obsidian, 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 obsidian. E tá pronto o Chemical X. E o melhor de tudo é que a gente vai fazer esse teste já com a armadura do Shazam. Então vamos aqui pro marciano e aqui pro Shazam. Que da hora. Eu sou clausinho criança não, mano. Pô, igualzinho o Shazam, né? Porque ele é uma criança e ele fala Shazam. Mas eu tô pequenininho. Então acho que eu tenho que falar tipo... Ai galera, beleza. Me dá um pirulito. Nossa, que horror, mano. Tá. Vem aqui. Shazam. Nossa, mano. Que lindo, velho. Ó. Toma. Nossa, gostei. Gostei porque tá bonito demais o efeito. Tá. Parei de novo. Apertei aqui. E pô, essa armadura ela combina com as minhas cores, mano. Acho que ficou muito bonito em mim. Ó. Tá. Eu tenho aqui alguns poderes. Como por exemplo, Lightning Beam. Que é tipo um raio de energia. Dá um danão. Pô, não sei, hein. Uh. Um negócio aqui. E ajustar minha super speed. Então assim, eu posso ajustar minha super speed pro Shazam. Posso. Eu vi ali, ó. Só que pode ir até dois. Mas ó, é andando mesmo. Tá, mas deixa eu fazer aqui agora o teste usando o Chemical X. Vamos ver quanto tempo eu resisto no soco. Mas tem que ser com algum zumbi. Ah. Pode ser com o esqueleto, né. Toma. Tá, tá morfando. Tá morfando. Que da hora, velho. O que tá acontecendo? Morfou. É... É... Bom. O plano não era muito isso aqui não, velho. Bom, eu fui procurar saber. E aparentemente tem uma chance de dar certo, tá ligado? Então eu vou ter que fazer vários Chemical X. Se eu quiser fazer meus próximos testes. Pra algum deles, sim, transformar o mob em mutante. Porque às vezes pode dar erro e eu simplesmente sumir, como vocês viram antes. Tá tudo bem, né. Deixa eu vir aqui pra mais um herói, então. E outro que, mano, vocês estão pedindo muito também. É pra eu fazer um Superman. O Superman, a gente sabe que é muito forte. Tem várias versões dele. Mas eu queria esse daqui, que é o Kingdom Come, mano. Como que eu faço? Pera, pega. Ok. Kryptonian. Break. Lunar. Titanium. Or. Tá, eu precisaria ir pra Lua. Então vamos, né. Fazer o quê? Já vamos lá. Eu vou pegar minha roupa aqui pra ir pra Lua. Vira Marciano. Topo. Roupinha Lunar. E... Bora. Tá, já que agora eu vou ter que procurar Titânio Lunar. Coisa que eu nunca quebrei antes. Então, deixa eu primeiro vir aqui. Ó, eu vou ter que trocar muito rápido minha armadura, senão eu vou morrer aqui na Lua. Porque eu não consigo respirar sem armadura. Então, troca. Boa. Tá, deu tempo. Agora, como Marciano, deixa eu ver se fica mais fácil de encontrar esse minério. Pô, em Ravinha faz muito sentido ter, né. Pô, eu acho que é isso aqui, ó. Tão veram? Isso daqui? Quase certeza que é. Tá, eu tô com um bloco. Tá, eu até tenho um vidro. Pode ser mesmo que eu vou usar. Tá, vem descendo aqui na calma. Agora é só quebrar. E esse mesmo? Nice! Esse mesmo ali, ó. Kryptonion. Sei lá o que, sei lá o que. Então, agora, fião. Só pegar. Trocar de armadura muito rápido e voltar pra terra. Perfeito, mano. Agora sim, eu ia precisar... É... Uai. Uai, galera. Cadê minha XP toda, velho? O quê? Cara, a minha XP zerou quando eu fui pra Lua, ou eu tô maluco? Zerou, mano. Uai, uai, uai. Eu não tô louco, mano. Eu não tinha uns 40 de XP. Pior que eu acho que a XP honestamente zerou, tá? Cara, que paia, mano, tá? Tudo bem. Eu só ia ir pra Mob Trap de novo. Tá boa, velho, a Mob Trap. Tá, eu não fiz questão de pegar muita XP, não, velho. Porque agora eu já posso vir aqui, desbloqueia e desbloqueia o nosso Superman. King of Slams. Desbloqueada. Agora eu venho aqui, Superman. Pega ele e coloca aqui. Por sinal, eu acho que ele vai ser o nosso primeiro Superman, velho. E falando em Superman, uma versão que eu vi muita gente pedindo dele é a versão Prime. Eu acho que esse é o nome, que é aquela versão super dourada, que ele fica no sol por muito tempo e tudo mais. Só que eu acho que essa versão, mano, meio que não tem aqui no mod, tá ligado? Pelo menos não nos Hero Packs que eu tô usando atualmente. Então, caso você saiba alguma versão que tem aqui do Fisic Super Heroes e que é do Sony, o Superman Prime, por favor, desce aí e comenta que eu vou adorar colocar ela aqui no mod pack. Enquanto a armadura do Superman fazia, eu aproveitei também, mano, pra conseguir mais aqui os Chemical X, porque assim o teste vai ser muito mais da hora. Mas tá bom, já vem aqui e equipa ela e, mano, é o primeiro Superman que eu vou testar. Então, ó, que isso, mano? Que isso aqui, velho? Tá, eu tô voando. Nossa, mano, eu voo muito mais rápido que todo mundo. Nossa, ó. Tá, eu acho que é facilmente o voo mais rápido que eu tenho. O voo dele é meio bugado, hein, mano? Não é por nada não, é um voo meio esquisitinho. Tá, eu tenho, obviamente, aqui também a visão do calor do Superman, né? Muito clássico. Tem uma habilidade chamada hover. Ah, é estabilidade. Entendi, ó. Eu fico estável no ar usando essa hover. Entendi. Maneiro. Tenho aqui visão de slow motion. Eu também posso aumentar aqui a minha velocidade, tá ligado? Tipo, ó, se eu chegar aqui nessa velocidade andando... Faltou uma baforada de gelo, né? Que, se não me engano, é um dos poderes aí do Superman meio esquecido, mas ele tem. E o problema é que agora também meio que tá, né? Que dia? Não vai ter muito em quem eu poder fazer o teste. Aí eu fui tongão. Aí eu fui tongão. Eu vou ter que esperar ficar de noite. Tá, o sol já tá se pondo aqui agora. E é hora de procurar alguém pra fazer o teste. Mano, a bruxa, eu sei que ela não tem mutante, mas deixa eu fazer o teste de força. Eu posso usar o que aqui nela? Eu posso usar... Visão de calor. Toma. É, foi derrotada fácil. Tá, eu sei que o Creeper tem, mas eu não quero usar nele que ele pode explodir meu mapa. Então deixa eu usar aqui no esqueleto. Transforma, por favor, funciona. Não, não deu de novo. Zubi anão, zubi anão. Será que funciona nele? Toma. Tá, por favor, dá certo. Meu Deus, é muito difícil funcionar, velho. Tá, aqui tem um porco-aranha e ele faz parte dos mutantes. Eu acho que ele eu solo rapidinho, não? Toma. Ui, ele tá tentando. Vem cá. E soco mesmo. Pô, soli muito rápido, mano. Tá, eu tenho que encontrar um mutante mais forte. Opa, aqui tem dois mobs juntos que tem mutante, hein? Vai, acertei algum deles. Tá, pegou ali. Eu vou já aproveitar aqui pra jogar nesse esqueleto também, mano. Em alguém tem que ir, tá ligado? Nossa, foi em outro esqueleto ali atrás, velho. Aí, de novo. Tão junto, tão junto. Joguei. Tem que funcionar alguém, mano. Pelo amor de Deus, não funciona em ninguém. Meu Deus, meu 5 Chemical Expo foi um fracasso, velho. Eu sou muito azarado, mas dá pra ver que pelo menos é forte, mano. O que é isso aqui? Ah, o bebê aranha. Nossa, mano, eu sou muito roubado, porque eu tô tomando uns tapão de mob. E até agora eu tô tranquilaço. Ó, aqui parece que tem um mob mais fortinho, ó. Bate-me aí, amigão. Você me dá dano? Ó, que mob sinistro. Ah, eu sou imune aos bagulhos dele. Ó, caraca, moleque. O Superman é muito absurdo. Bom, tudo bem, né? Ele é o Superman. Se ele não fosse muito absurdo, tinha algo errado no mod. Mas, realmente, eu acho que ele tá bem bugado assim, viu? Tipo, bem esquisito. A firmeza. Agora sim, chegou o momento. O momento da gente vir e fazer a nossa manopla evoluída. Então, print. E adivinha só? Tá pronto, fião. Ela mesmo. A manopla Iron Man Nano Gauntlet, vulgo manopla do infinito do Homem de Ferro. Equipa ela e tá em mãos. Mano, muito, tá? Muito mais bonita que a manopla do infinito do Thanos, véi. Cê tá louco. Agora, eu só vou chegar aqui e eu vou ter que tirar todas as joias da manopla do Thanos. Então, pera aí. Equipa primeiro. Clica aqui. Eu tenho que, acho que, desequipar tudo desse jeito. Tá, consegui tirar todas. Agora, você vem aqui, equipa a do Iron Man e começa a equipar todas as joias. Essa você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui, aqui, aqui e por último, aqui. Tá, minha manopla do Homem de Ferro tá completa e olha só como ela fica muito mais bonita, velho. Deixa eu ver se essa versão aqui da manopla, ela é mais poderosa que a manopla normal, mano. Porque não é possível que não seja. Tá, eu tenho aqui o Blast, que eu já tinha antes. Só que agora parece que tá um pouquinho melhor. Ou não? É o mesmo? Talvez. Forcefield. O mesmo do poder. Mesma coisa. Tá, mas eu tenho esse raiozão aqui que acho que eu não sabia que eu tinha antes. Puxi. O que eu tô fazendo aqui, mano? Cês viram? Puxi, foi um pulo muito esquisito, mano. Puxi, mas o pulo dá um dano que é normal desse daninho. Tô vendo? Será que eu tô pulando baixinho e tô tomando dano, velho? Que absurdo. Tá, trocando aqui. Eu tenho da realidade, mas acho que esse daqui eu já tinha antes. Tipo, reação de arátalos. É. Pô. Pô, pô, pô. Não tô entendendo. Mano, deve ter alguma coisa que eu consigo fazer com essa manopla aqui que eu não sei, velho. Porque se liga, ela tá equipada no máximo. Só que ela ainda tá tier 1, o que não faz sentido. Porque se eu for vir aqui e vir no tier 10, a manopla é tier 10. As duas manoplas são tier 10. E honestamente, não é possível que elas sejam tão fracas. Deixa eu colocar aqui. Vamos dar alguma coisa? Não. Existe alguma outra coisa que será de switch que dá pra fazer? Mano, tem esse switch Augmentor. Que dá pra fazer também. Só que pra fazer ele, eu preciso de Gold Titanium. Que eu já tenho. Pedra Lunar. Que dá pra pegar de boa. Ah não, também pode ser pedra. E bloco de Gold Titanium, tá? Só que eu vou precisar desse Dwarf Star Alloy. Tá. Eu acho que eu sei onde pega isso, mano. Pelo que eu tinha lido na Wiki. Era lá no bioma de mesa. E eu já tenho o waypoint dele. Então deixa eu vir aqui em cima. E mano, meu Zoroi bugou tudo, véi. Aí deu uma desbugada lá embaixo. Aí perfeito, deu uma desbugada. Agora eu vou vir aqui pra colocar o Thanos. Vou colocar também o Shazam. Superman. Vou colocar aqui também o meu personagem que vai pra lua. E eu vou só levar o Marciano. Deixar a manopla também. Pra eu poder ir lá na mesa e ver se realmente é lá que pega esse Dwarf Star. Tá, cheguei aqui na mesa e vamos ver se eu tenho sorte de achar esse Dwarf Star, mano. Mano, pior que eu acho que eu encontrei. Só que, véi, é igualzinho o carvão. É idêntico. É isso mesmo? É isso mesmo. How Dwarf Star. Caraca, mano. É literalmente igualzinho o carvão. É muito ruim de ver de longe. Tá, deixa eu pegar aqui vários então. Pelo visto, ele dropa em desse jeito. Será que ele faz barra direto? Deixa eu ver. Dwarf. Tá, aparentemente faz uma barra direto. Olha, eu achei mais aqui, ó. Karma. Aí, nice. Pega. E tá, me deu 11. Eu espero mesmo que seja o suficiente. Ah, tô de volta em casa e eu acabei de descobrir que tem que fazer com ouro. Tá, fechou. Ouro eu tenho bastante. Creio que eu já tenho aqui quase tudo que eu preciso. Então, eu vou aproveitar essa bigorna aqui também. Vamos fazer esse Switch Augmentator. Acho que esse é o nome. Tá, falta aqui um Tutridium. Então vem aqui. Clica. É, a bigorna. Eu esqueci de pegar o Dwarf. Aí, agora sim. Vamos lá. É Gold Titanium que eu já tinha bastante. Você aqui. A bigorna. Você aqui. Pedra, pedra. E Dwarf Star. Perfeito. Deu certo. Agora, mano. Eu vou tirar a Crash Entable daqui pra poder pôr ele. Nice. Meu Deus. Como que mexe nisso? Mas tá. Dá pra colocar isso aqui? Dá. Ah, acho que eu sei que eu preciso. Eu vou precisar de um negócio aqui de upgrade, não é não? É isso mesmo. Se liga. Iron Switch Upgrade. Pra fazer, eu faço com Tutridium e ferro. Dá pra fazer um nível até de Dwarf Star. Nossa, ia ser um trampo, hein? Vamos tentar fazer primeiro com o primeiro nível que é ferro? Eu já tenho bastante. Então deixa eu vir aqui tentar. Pera. Crash Entable. Pega Tutridium. E faz dessa forma aqui. Aí é só vir aqui. Coloca e coloca. Tá. Era pra fazer alguma coisa? Mano, eu não sei, velho. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu queria muito poder misturar aqui esse meu negócio do Iron Man com alguma das minhas armaduras do Homem de Ferro. Porque eu acho que seria muito mais da hora, tá ligado? Tipo, eu vim aqui, aí eu poder usar a minha manopla misturado nisso. Só que não parece que dá, tá ligado? Não tem, tipo, uma maneira de eu equipar e poder usar as duas junto, tá ligado? Porque esse é muito da hora, esse desse. Dá pra colocar aqui do lado? Não dá, mano. Esse é o pior. Eu acho que simplesmente não tem como, tá ligado? Ó, vim colocando aqui. É, não dá mesmo, mano. É. 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 No final, essa evolução aqui da manopla também. É. É. Não achei das melhores. Mas pelo menos, tá feita. E ó, até que ficam bem bonitinhas uma do lado da outra. Mas bom, amigos, agora podem ficar hypados. Porque no próximo episódio, a gente vai começar a mexer com mais heróis da mais alta classificação.